Bom, bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Davi Alvarengo Drummond, tá? Eu sou engenheiro de Minas, doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fui orientado pelo professor João Felipe Coimbra Leite Costa e orientado pelo professor Átila Leões Rodrigues. Eu vou apresentar hoje para vocês um trabalho a respeito de técnicas de aprendizado de máquinas aplicado em geometalurgia de ouro. Bom, vamos então ao nosso sumário. Aqui nós temos inicialmente os objetivos do nosso trabalho em uma introdução a respeito dos conceitos de geometalurgia e de aprendizado de máquinas. Então, apesar desse assunto de aprendizado de máquinas ser um assunto em vigor, os trabalhos já se remetem desde a década de 70. pelo advento da computação e da tecnologia está se tornando cada vez mais fácil aplicar esses algoritmos e métodos com maior eficácia. Então, nós vamos falar um pouco da metodologia que nós utilizamos nesse trabalho, os resultados que nós obtivemos em alguns depósitos de ouro, as conclusões e o agradecimento. Bom, então, quanto ao objetivo? O objetivo desse nosso trabalho aqui é criar um modelo matemático que permita relacionar variáveis primárias, que a gente chama, com variáveis resposta metalúrgica. Essas variáveis primárias são variáveis do depósito mineral. Então, são teores, a mineralogia, a dureza, as rochas, as litologias e nós temos as nossas variáveis de resposta metalúrgica. Como, por exemplo, a recuperação metalúrgica, a recuperação mástica, entre outros eventos que advêm do processo mineral. E a gente quer encontrar uma função. Essa é uma função matemática, né? Nós consigamos encontrar a relação entre essas nossas variáveis primárias com essa nossa variável resposta metalúrgica. Ok? Então, o que a gente pretende, principalmente nesse trabalho, é encontrar a partir de informações enviadas para o rombo, né? Para a pilha que vai ser alimentada, a usina de beneficiamento, qual que vai ser a sua resposta na concentração da flotação, por exemplo, né? Concentrada a flotação em teor de ouro, por exemplo, né? A operação metalúrgica que vai sair dessa flotação a partir das medidas são enviadas para a usina de beneficiamento. Nós realizamos esse trabalho em conjunto com a Anglo Gold, principalmente aqui com os depósitos, né? Em Sabará, aqui, nós temos os depósitos Cuiabá e Lamego, né? Então, esse resultado desse trabalho foi utilizado principalmente em Sabará, em Cuiabá e Lamego, né? Com a resposta da planta metalúrgica de Queiroz, tá? Nós tivemos trabalhos também realizados com o córrego do sítio, com o complexo córrego do sítio, mas não vai ser abordado dentro dessa apresentação, isso fica para o escopo de outro trabalho. Bom, Então, nosso objetivo é esse, nós temos informações, são enviadas para a usina, na mina de Cuiabá e na mina de Lamego, por exemplo, litologia, né? As litologias enviadas, os depósitos, os teores de ouro, de enxofre, nós queremos determinar a performance da recuperação metalúrgica da planta de beneficiamento de Queiroz, tá? Então, introdução. Então, vamos falar um pouquinho aqui o que é esse assunto, né? Então, assim, vamos falar do que é o aprendizado de máquinas, né? Então, vamos falar um pouco de uma forma mais simples, inicialmente. Então, imagina que a gente tem um joguinho aqui, o joguinho do Super Mario Bros, né? E o objetivo do Super Mario Bros é esse bonequinho, vir andando, né? Da esquerda, ele vem andando aqui e vai caminhando até chegar na fase, né? No final da fase, lá. Para o Mario, né? Fazer esse percurso, ele tem que ir, ele tem vários movimentos, ele tem para andar para a direita, para a esquerda, ele pode pular, ele pode descer, só que o computador não sabe o que ele tem que fazer. O computador manda um comando para ele, então, o comando, por exemplo, para ele ir para a direita, e ele vai indo para a direita. E, de repente, ele pode encontrar um obstáculo e morrer. Então, ele não atingiu o objetivo dele, que é chegar no final da fase e pegar a bandeirinha, tá? Então, essa primeira tentativa que ele fez, de andar e morrer, não funcionou. Ele vai tentar uma outra alternativa. Então, a ideia é que, depois de várias gerações de Mario, né? Nós tenhamos esse tipo de comportamento, né? Então, ele vai testando, chegou um bicho na frente dele, quem ele tem que fazer? Tem que pular. Então, ele vai pulando, ele vai fazendo isso até atingir o seu objetivo. Então, a partir de várias e várias gerações, né? Vidas e mortes numa área, o computador acaba aprendendo como a jogar esse jogo, tá? E isso é semelhante para qualquer trabalho de engenharia, ou qualquer trabalho realizando algoritmos de aprendizado de máquinas, né? O objetivo é a partir de informações que você vai alimentando a máquina, ela vai tomando decisões, decisões melhores acerca do seu processo, do seu procedimento. Então, vamos dizer que nós tenhamos, por exemplo, equipamento como equipamento do oil sort, que é um pré-concentrador, né? Na mãozina. Ele tem informações que ele tira daquele minério e a partir dessas informações que você vai alimentando, ele vai tendo a capacidade de se auto-refinar e tomando a melhor decisão para separar o que é minério e o que é estéreo, né? Então, esse é o que a gente chama de aprendizado dentro das máquinas. Então, aprendizado de máquinas é essa função, uma função que une, né? Os dados, esses dados obtidos aí da geologia, da recuperação metalúrgica, de diversas informações. Nós temos estatísticas, estatísticas multivariadas, que utilizam várias informações diferenciadas para tomar essas decisões e alguns algoritmos computacionais que eles permitem interativamente encontrar a melhor solução para esse nosso problema. Igual tem o Mário ali, ele vai tentando tomar as decisões, são as melhores decisões para o problema proposto para ele. Então, qual que é a ideia de aprendizado, aprendizado é isso, é você saber tomar uma decisão a partir da sua experiência passada. No caso de máquinas, é isso, é tentar determinar uma função, um resultado, uma função matemática que possa distinguir algum resultado a partir de outro que você informa. Então, se eu informo, por exemplo, no eixo X, eu informo aqui alguns parâmetros da minha recuperação, da minha flotação, eu quero saber como que ele vai soltar essa minha recuperação metalúrgica. Então, ele vai encontrar essa função que melhor se ajusta ao nosso problema. Dentro do aprendizado de máquina, nós temos diferentes tipos de aprendizado. Nós temos aprendizado supervisionado, quando nós conhecemos a classe que nós precisamos determinar, como por exemplo, nos casos de classificação, quando essa classe é inteira, ou no caso de regressão, quando essa classe é uma classe real. Nós detemos o conhecimento daquilo que nós queremos prever. Esse é o aprendizado supervisionado, quando você supervisiona, quando você indica para o computador aquilo que ele tem que aprender. Nós temos aprendizados não supervisionados, que são os aprendizados que ocorrem quando você não indica o que o computador tem que aprender, ele tende a encontrar sozinho, padrões que vão representar aquele conjunto de dados. No caso da aprendizagem por reforço, essas decisões que o computador vai tomando vão sendo diferenciadas de acordo com os resultados, porque no caso da inteligência artificial, como a gente viu lá com o bonequinho do Mário. Dentro desse nosso trabalho, a gente usou principalmente o aprendizado supervisionado, que é nós detemos conhecimento da recuperação metalúrgica a partir de variáveis que são inseridas dentro do RUM. Então, nós sabemos quanto que deu aquela recuperação metalúrgica naquele dia e a gente quer prever a partir dessas informações que é enviada para o RUM qual que é o resultado da recuperação. Então, aqui a gente vê os dois tipos de aprendizado supervisionado, os aprendizados por classificação, quando a gente determina um valor inteiro, então a gente tem bolinhas azuis e bolinhas vermelhas, nós queremos saber qual que é a superfície que melhor separa esses dois grupos, no caso da classificação. No caso da regressão, a gente tem o conhecimento desse valor inteiro, a gente tem o conhecimento do valor real, que é no caso da recuperação metalúrgica, que é o caso que a gente usa nesse trabalho que é regressão. Então, a partir de informações enviadas, a gente consegue deter qual que é o conhecimento dessa recuperação metalúrgica a partir dessas técnicas de regressão. No caso do aprendizado não supervisionado, nós não detemos o conhecimento, esse padrão elegerado, vamos dizer assim, de forma a se acomodar com o padrão dos dados e o próprio computador decide o que é, são as bolinhas vermelhas ou são as bolinhas azuis ou as bolinhas verdes. Então, a gente tem um padrão de dados que a gente vê três grupos bem distintos e o computador encontra aqueles grupos que ele achou que são os grupos que deveriam ser e nomeou esses grupos para você. Então, é trabalho da pessoa que está analisando e identificar se esses grupos são de fato reais ou não. Se eles têm algum sentido físico ou não. Então, a nossa metodologia do nosso trabalho é bem simples. A gente tem um banco de dados com variáveis geológicas. Essas variáveis são o que é enviado para o RUM da usina. são litologias, xisto grafitoso, quartzo, sulfetos, o que for. A partir desse banco de dados, a gente faz uma análise exploratória desses dados, verifica alguns padrões e possíveis anomalias, retira alguns valores que não fazem sentido desse banco, refina esse banco de dados e a gente faz um pré-processamento que é a forma de adequar esses dados para começar a inserir um modelo ali dentro. Então, essa parte de pré-processamento é a parte mais essencial do nosso trabalho que é que condiciona os nossos dados para atingir um determinado resultado. Sem esse pré-processamento, às vezes, a gente não consegue mapear esse padrão que é formado pelos dados. Então, a gente ajusta alguns algoritmos, a gente busca para cada um desses algoritmos alguns parâmetros com ajuste fino e a partir desses algoritmos. Existem diversos tipos diferentes de algoritmos dentro da literatura. Nesse caso, a gente utilizou para esse trabalho o Randall Forest, também usou Supported Vector Machines, mas existem diversos tipos de modelos. Então, a gente valida esses modelos e verifica se eles são adequados. O que é o processo geralmente que a gente faz no aprendizado de máquinas é dividir uma parte do nosso banco de dados para tentar inferir essa parte que a gente tirou e validar, verificar a diferença dos valores que a gente está estimando com eles e exibe os seus ultratos sinais. Bom, a gente tem diversas variáveis de input no nosso modelo. Por exemplo, percentual de B, percentual de 4, sulfeto, xisto, xisto grafitoso, xisto sulfetado, etc. E nós temos o valor da nossa recuperação metalúrgica de ouro ou de enxofre. São as variáveis de output do nosso problema. Nesse caso, foi importante a gente utilizar uma mudança de suporte temporal nos nossos dados. Então, quando a gente quer prever a recuperação metalúrgica para um tempo muito curto, para um dia, as flutuações dadas pelo processo mineral acabam por tornar muito difícil esse tipo de estimativa. Existe uma complexidade muito grande para depósitos de ouro, para minérios de ouro, e além dessa complexidade, a gente tem associado uma série de outros eventos, erros de amostragem, e nós temos também questões envolvidas que se tornam impeditivas à determinação de um modelo com boa curácia para uma janela de tempo muito pequena. Então, a nossa alternativa foi aumentar essa janela temporal, da mesma forma que a gente faz na geostatística, na crigagem, que é aumentar o tamanho do bloco para dar maior acuracidade, para a gente aumentar o tamanho da janela de tempo, incorporar uma média desses valores ali dentro. Existe um problema sério que a recuperação metalúrgica não é uma variável aditiva, ou seja, a gente não pode tomar valores médios de recuperação metalúrgica, mas a gente utilizou uma proposta do carrasco, o carrasco mostra essa possibilidade de encontrar a recuperação metalúrgica indiretamente a partir do teu recuperável e a partir do teu recuperável médio e da alimentação média da flotação a gente encontra a recuperação metalúrgica. Então, essa foi a alternativa para encontrar valores médios da recuperação metalúrgica. Essa alternativa também a gente utiliza para criar valores de recuperação metalúrgica, não só para tomar esses valores médios. Justamente pelo fato que a gente não pode simplesmente tomar a média de recuperações metalúrgicas. Bom, tem algumas variáveis que foram muito importantes para determinar essa recuperação de ouro, principalmente, vou mostrar aqui principalmente o banco de dados de ouro, que são os teores, principalmente dos elementos e também alguns tipos de litotipos que foram mais interessantes como o bife sulfetado e alguns sulfetos. Então, o que a gente vê as variações da recuperação metalúrgica para um dia, a gente vê que é muito errático, não consegue, nós não conseguimos prever essa recuperação e à medida que a gente toma essas médias móveis, seja de 15 dias ou de 30 dias, a gente vê que começa a se formar um padrão, principalmente um padrão que flutua ao longo de uma tendência central, esse padrão que flutua que é comum a gente encontrar em variáveis de processo. Então, a gente vê esse padrão se formando à medida que a gente toma esses valores médios. Bom, a gente tem aqui alguns PCAs que a gente faz da recuperação metalúrgica também, a gente vê que para um dia é completamente errático, uma nuvem de pontos, a nuvem quase que indistinguível do padrão. À medida que a gente começa a aumentar aqui para 30 dias, a gente vê que existe um padrão nos dados. Esse padrão, ele não é um padrão linear, é um padrão que a gente consegue ver exatamente essa variação linear da recuperação metalúrgica, mas a gente vê que existe esse padrão, que existe uma alteração das cores aqui, que ele tem até um degradê de acordo com uma forma complexa dos dados, uma forma não linear. Por isso, ao usar alguns algoritmos não lineares, auxilia nesse nosso trabalho. A gente aplicou o random forest para um dia, para 15 dias e para 30, a gente vê que aqui são os valores gráficos, os valores reais, e os valores preditos, a gente vê que para um dia praticamente não tem uma reta de 45 graus aí, a gente vê um coeficiente de determinação muito baixo, 0,121, à medida que a gente aumenta o tamanho da janela, vai para 0,96. O gráfico de resíduos também, dos valores de teste, do treino, a gente vê que ele reduz essa dispersão, então as variações que a gente encontra na recuperação metalúrgica para 30 dias são de 0,2 de diferença do valor real com o valor predito. E a gente vê aqui os PCAs formando esse padrão à medida que a gente aumenta a janela móvel desses dados. E aqui a gente tem alguns resultados, resultados que a partir do tamanho dessa janela, em dias a gente consegue encontrar nossos coeficientes de determinação para cada um dessas janelas que nós realizamos. A gente vê que cada vez que a gente aumenta essa janela, a precisão, a curaça do nosso modelo começa a aumentar. E a gente consegue prever melhor a recuperação metalúrgica. Então é possível prever a recuperação metalúrgica lá de Cuiabá e Lamego a partir das informações que são enviadas para o RUM, só que isso não pode ser feito dentro de um período curto de dias, mas um valor médio dentro de uma janela de tempo que a gente consegue fazer isso aí. E já é uma grande coisa a gente saber a recuperação metalúrgica em sete dias, em um mês e tal, apenas com a informação que é enviada para o RUM. Então a gente consegue prever, fazer um planejamento de forma a prever os resultados da nossa flotação de acordo com a nossa vontade. Então o planejamento de mina a gente já consegue fazer isso se você souber, tiver uma ideia das estimativas dos teores locais, dos litotipos, você consegue saber quanto que vai dar a sua recuperação metalúrgica em médio em um período em que você vai realizar esse sequenciamento de lavra. Bom, conclusão, a gente determina que a gente pode determinar esses modelos geometalúrgicos automatizados, agora o aprendizado ele é limitado para a qualidade de informação também. A gente sabe que tem erros associados a qualquer medição em qualquer usina, em qualquer mina que a gente for trabalhar, os erros de amostragem são altos, variam às vezes de 10% até 30% às vezes do valor que é medido no local e a qualidade dessa amostragem, a qualidade dos dados ele influencia muito nesse nosso modelo, nos resultados desse nosso modelo. Mas à medida que a gente toma valores médios, a gente tem uma maior confiabilidade desses dados e começa a dar uma resposta um pouco mais precisa quando a gente considera que essas variações, essas incertezas elas estão dentro de um limiar, dentro de um limite que a gente trabalha. Bom, a criação desses modelos matemáticos é bem sucedida, a gente consegue a partir de informações geológicas e de teorias o resultado do nosso beneficiamento mineral. Então, isso aí foi uma aplicação dessas técnicas de aprendizado de máquinas, isso está sendo cada vez mais recorrente dentro da mineração em todos os âmbitos, no uso de vantes, no uso de geometalurgia, no uso de reconhecimento de rochas, de litotipos, de vários resultados que nós podemos ter e vários trabalhos que nós podemos fazer com o uso dessas técnicas de aprendizado de máquinas. Agora, existem limitantes, esses limitantes são principalmente a quantidade, a quantidade de informação que a gente consegue alimentar desses modelos e a qualidade dessas informações. Então, a informação para um modelo ruim não funciona. Então, cheiro em cheiro alto, se você alimenta um modelo com informação ruim, a saída desse modelo tende a ser ruim também. Então, eu agradeço muito a participação de todos vocês por estarem assistindo a essa apresentação. Agradeço muito a organização desse evento, as meninas por estarem a Lilian, a Amanda, por estarem desenvolvendo na frente esse workshop, por estarem fazendo esse trabalho, que é um trabalho que beneficia a todos, vai ser divulgado e transmitido para várias pessoas do país e a disponibilização desse conhecimento que é muito importante. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou pelo meu telefone. E eu agradeço também aos órgãos fomentadores da pesquisa no Brasil. Sem eles é impossível a gente realizar a pesquisa nesse país e também ao patrocínio das empresas que estão interessadas em mostrar e em valorizar o nosso trabalho. Eu agradeço muito e tenha uma ótima continuidade dos trabalhos aí no workshop. Muito obrigado e até em breve.